Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para apresentar mais uma videoaula para vocês, tá? E o tema que a gente vai abordar hoje, tanto hoje como na próxima semana, é sobre o sistema digestório, ok? Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho da constituição do sistema digestório, as principais funções, quais são as camadas que revestem o trato gastrointestinal, tá? E vamos falar também da boca, né? Vamos dar ênfase maior na cavidade oral, que é justamente a estrutura, o componente do sistema digestório, que vocês vão ter uma maior familiaridade no transcorrido da faculdade, tá? Então, pessoal, quais são os órgãos que compõem o sistema digestório, tá? Então, esses aqui são alguns dos órgãos que você pode avaliar, certo? Então, o sistema digestório, na verdade, o trato gastrointestinal, ele inicia na boca e vai percorrer, esse alimento vai percorrer todo o tubo digestório até chegar no ânus, tá? Então, os órgãos do trato gastrointestinal são a boca, paringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Hoje, a aula praticamente toda será sobre a anatomia da cavidade oral, ok? Então, vamos lá. Quais são os órgãos anexos da digestão, né? Temos os dentes, a língua, as glândulas salivares, sejam elas maiores ou as glândulas salivares menores, pâncreas, vesícula bimia e fígado, são considerados órgãos anexos, anexos que fazem também parte, de alguma forma, do sistema digestório. Então, pessoal, quais são as funções gerais do sistema digestório, tá? Então, a ingestão, na verdade, a ingestão de alimentos é a primeira função que a gente exerce, tá? O trato gastrointestinal, secreção de substâncias, secreção de algumas proteínas, de algumas proteínas que vão auxiliar nesse processo de digestão, certo? Mistura e propulsão, a gente vai perceber que no sistema digestório vai haver todos aqueles movimentos peristálgicos que vai facilitar tanto a locomoção desse bolo alimentar, como a digestão desse bolo alimentar, a absorção de nutrientes e a defecação. Então, aqui são algumas funções, tá? Esse assunto foi todo retirado do Tortora, quem puder estudar por ele, é o livro de referência pra vocês nessa aula de hoje, tá ok? Então, vamos lá. Com relação às camadas do TGI, né? Percebam que as camadas do trato gastrointestinal são a túnica mucosa. Qual é a túnica mucosa, pessoal? É aquela camada que está em íntimo contato com o alimento, seja ele lá na cavidade oral ou no intestino grusso. Então, aquela camada que é mais interna, que está mais próxima, que está mais em contato com os alimentos ou com o bolo alimentar, é chamada de túnica mucosa. E quais são as funções dela? Proteção, tá? Por exemplo, na nossa gengiva, a nossa gengiva inserida, por exemplo, ou a nossa mucosa do palato, ela vai ter uma função, a mucosa vai ter uma função de proteção, certo? Você não vai ter secreção de proteínas ou de substâncias na mucosa do palato da gengiva, na mucosa gengival. A função principal dessa mucosa é o quê? De proteção. Porém, no transcorrer do trato gastrointestinal, vão aparecer, vão surgir outras funções também importantes, como secreção, secreção de algumas proteínas, secreção de algumas enzimas, que vão favorecer a digestão. E a absorção. Quando a gente chegar lá no intestino delgado, intestino grosso, vocês vão observar que esses órgãos vão ter a principal função de absorver. O intestino delgado, por exemplo, vai ser o órgão que vai ter a maior responsabilidade, vai ser o maior responsável pela digestão de proteínas. Enquanto no intestino grosso, vai ter uma maior absorção de água. Existe também, pessoal, a túnica submucosa, que é aquela camada que está logo ao lado da túnica mucosa, certo? Qual é a função dela? Regular os movimentos da mucosa, certo? E aqui, pessoal, aqui vai ter o controle. Nessa túnica submucosa, vai apresentar o plexo de Meisner. Esse aqui sempre cai em provinha, tá, pessoal? O que é esse plexo de Meisner? Meisner. Esse plexo de Meisner, ele vai auxiliar no controle das secreções do trato gastrointestinal. Então, o plexo de Meisner está localizado aonde? Na túnica submucosa. A túnica muscular, pessoal, em todo o trato gastrointestinal, ele vai apresentar a túnica muscular, certo? Ela pode variar de musculatura esquelética, por exemplo, que você tem controle, musculatura da língua, que faz parte do trato digestório, o esfíncter externo do ânus, por exemplo, também você vai ter um controle com esse movimento, tá? Então, na túnica muscular do trato gastrointestinal, vai ter tanto musculatura esquelética, porém, a maioria do trato gastrointestinal é formado por uma musculatura lisa, certo? Onde você não tem um controle da contração, da movimentação da musculatura lisa, ok? E na túnica muscular é que vai estar localizado o plexo de Orbach. Para que serve? Qual é a função do plexo de Orbach? Ele vai ter o controle, vai definir o controle da motilidade do trato gastrointestinal, ok? E por fim, também vai existir a túnica serosa, que é a camada mais superficial que vai ter a função principal de proteção. Então, vamos lá, falar da boca, pessoal. A gente sabe que a boca tem mil e um utilidades, né? Você pode beijar, pode mastigar, na boca vai, por exemplo, pode assurriar, na boca vai ter a presença de salivas, né? Produzidas pelas glândulas salivares, sejam elas maiores ou menores, certo? A língua, que também vai ter a presença de algumas papilas gustatórias, que vão servir para você sentir realmente o gosto daquele alimento, certo? E os dentes, pessoal. A gente vai aprender agora a numeração dos dentes, né? A tão sonhada numeração dos dentes. Muitos de vocês já viram isso na primeira aula, lá na Unicrist, como é que vocês realizam a nomenclatura, né? Como é que você identifica os dentes na arcada dentária, certo? Aquelas famosas numerações, tá? Então, vocês vão aprender durante a aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Na boca, a gente percebe que a boca, tá? Ela é formada por essas estruturas mineralizadas, que são os dentes, tá? Na boca também vai haver alguns aspectos anatômicos importantes, né? Como freio labial. Muitas vezes, esse freio labial, ele vai estar localizado com a inserção muito baixa, e, às vezes, causa uma separação desses dentinhos, os dentinhos centrais, os decisivos centrais. E, em alguns casos, tem indicação pra remoção desse freio labial. Você pode notar também na boca, ó, o arco palato glosso, que é a sua estrutura mais anterior, e o arco palato faríngeo, isso pode ser também chamado de pregas, né? Pregas palatoglóxicas ou pregas palato faríngeas, localizado lá no palato mole, já na região da oro faríngeo, ok? Você pode identificar o dorso e o ventre lingual, que é essa parte mais abaixo. Perceba que aqui, no ventre lingual, a gente vai estudar as dândulas salivares, e alguns ductos vão desembocar aqui, ó, nessa região anterior do ventre lingual, do assoalho da boca, certo? Que, por exemplo, o ducto da ganda submandibular, a gente vai conseguir identificar através do exame clínico intraoral. Certo? Além da gengiva, vocês vão perceber que a nossa gengiva, pessoal, vai ter uma gengiva mais rosadinha e uma gengiva mais avermelhada. Eu vou falar já já por que que tem essa diferença de coloração, tá? Mas vocês também já viram isso na aula de tecido ectelial, lá no início do semestre também. Olha aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Então, ó, na nossa arcada, na nossa cavidade oral, certo? A gente vai apresentar tanto gengiva mais rosadinha, que é considerada aquela gengiva mastigatória, também chamada de gengiva inserida, e existe essa mais avermelhada, pessoal, chamada de mucosa alveolar. qual é a diferença entre essas duas gengivas, essas duas mucosas, tá, pessoal? Essa primeira aqui, ela é caracterizada por apresentar o que? Uma camada de queratina, ou seja, aquela especialização do epitélio chamada queratina. Então, a queratina vai fazer com que essa gengiva tenha a função, principalmente, o que é de proteção, certo? Ela é uma camada mais espessa, porque tá íntimo em contato com os dentes, pessoal, então precisa de uma proteção maior, tanto aqui, nessa gengiva inserida, como na mucosa do palato, do palato duro, você vai perceber esse tipo de coloração, justamente devido à presença de queratina, certo? Na língua, por exemplo, no dorso lingual, vocês vão perceber algumas mucosas do tipo especializada, né? Porque tem muitas papilas que vão sentir o gosto, vão sentir o amargo, o azedo, o doce, tudo isso está localizado no dorso lingual. Então, olha aqui pra vocês, eu vou mostrar alguns exemplos, por exemplo, aqui da bochecha, pessoal, a bochecha interna. Pessoal, essa bochecha interna da gente é chamada de mucosa jugal. Ela não é seratinizada. Professor, e o que é isso aqui branco, localizado nessa mucosa gengival? É algum tumor? É alguma patologia? Não, pessoal. Geralmente, tem alguns pacientes que desenvolvem isso aqui bilateralmente, tanto de um lado como de outro. Isso aqui é o quê? Justamente chamado de linha alba. É quando o paciente traumatiza. Ele vai traumatizando com o tempo, devido à oclusão dos dentes superiores com os dentes inferiores. E aí forma essa camada aqui, mais seratinizada, tá? Mas a mucosa jugal como um todo, ela não tem seratina. Ela não é seratinizada, certo? Aqui mais um exemplo. Bem aqui nessa região, vocês vão perceber, pessoal. Isso aqui é chamado de fibroma. Isso aqui é uma lesão penígna. Também é ocasionada por trauma. Então, ele fica bem endurecido. A mucosa bem endurecida, desbranquiçada, mas seratinizada, mas por trauma. Só mostrando pra vocês. Isso aqui é uma lesão benigna, que é uma das lesões mais comuns que existe na cavidade oral. Então, pessoal, a mucosa alveolar, como eu falei pra vocês, ela é dividida em gengiva inserida, que é essa que está mais próximo do dente. E tem a mucosa realmente alveolar, que é a mais avermelhada, ok? E essa mucosa alveolar é mais elástica do que a gengiva inserida. No sualho bucal, você também percebe que não existe seratina, certo? No sualho bucal, também não existe seratina. É uma mucosa que não apresenta seratina. Diferente da gengiva inserida. Aqui a gengiva inserida na língua O, nos dentes. Perceba que a coloração é diferente, certo? Então, aqui, próximo aos dentes, é a gengiva inserida. Então, trata-se de uma gengiva seratinizada, que está próximo aos dentes, ok? E existe o palato mole. Aqui a uva, aquele famoso sininho, né? O pessoal fala goela, né? Aqui no Ceará, mas isso aqui é o que? É a úvula. Úvula palatina. Ela faz parte do quê? Do nosso palato mole. Justamente ela que vai ser, como se fosse a referência, né? O limite entre a cavidade oral e a orofaringe. Posteriormente, já temos a orofaringe. Aqui são aquelas duas pregas que eu falei pra vocês. Essa mais anterior, o arco palato glosso, é uma camada muscular que vai se ligar do palato até a língua e o arco palatofaringeo, ou prega palatofaringe, que é também o tecido muscular que vai se unir do palato até a nossa faringe. Então, pessoal, na borda lateral, na borda ventral, no dorso da língua, vão aparecer muitas papilas, que depois eu vou mostrar pra vocês quais são essas papilas. Melhor da gente identificá-la na prática, certo? As papilas fungiformes, papilas filiformes, papilas foliadas, são várias papilas encontradas na mucosa lingual. E bem aqui nessa região, não sei se vocês conseguem visualizar, quando a gente estiver fazendo um exame intraoral um no outro, a gente vai perceber que bem aqui nessa região, existe um achado anatômico, uma estrutura anatômica importante, chamada de carúncula sublingual. carúncula sublingual. Então, essa carúncula sublingual, anotem já aí, pra não esquecer, vai desembocar o ducto da glândula submandibular. Uma carúncula sublingual vai desembocar o ducto da glândula submandibular. Então, aquela glândula submandibular vai produzir saliva e essa saliva vai sair através dessa carúncula sublingual. Então, aquilo que eu falei pra vocês, o palato duro, ele tem uma estrutura, uma coloração, uma camada de queratina que não existe no palato mole. Por isso que a coloração é diferente. Aqui é justamente o limite entre o palato duro e o palato mole. Certo? Gengib, eu já falei pra vocês, quais são os tipos de gengib que a gente tem. Quando vocês estiverem lá na pré-clínica, na clínica, vem na parte da periodontia, que é um especialista que vai cuidar muito bem dessa área. O professor Mário, a professora Camila, o professor Danilo. São excelentes profissionais e são especialistas nas doenças da gengiva. A gengiva do tecido periodontal. Então, aqui, o que eu falei pra vocês, a nossa língua vai ter uma mucose especializada, principalmente no dorso, por conta de presença de algumas papilas, algumas papilas que vão servir pra gente sentir aquele gosto. Quando o paciente, por exemplo, ele tá cometido por esse COVID, muitas vezes essas papilas gustatórias vão estar comprometidas. pacientes vão ter uma digelsia ou agelsia, que é que ele perde aquela sensação do paladar, perde aquela sensação de gosto. Certo? São alguns pacientes, alguns sintomas desses pacientes. Olha como o lábio é importante, pessoal. A gente vai ver que o lábio, por exemplo, esse músculo orbicular da boca, em pacientes fissurados, vai estar comprometido. Então, muitas vezes você precisa reposicionar essa musculatura pro paciente ter uma qualidade de vida maior. No nosso lábio, além de beijar, a gente também pode fazer a sucção através dos lábios. Então, aqui, o paciente que vai em fase de amamentação, é muito importante que haja esse contorno, essa correção cirúrgica. Por isso que esses pacientes com fissuras labiais, eles fazem cirurgias precocemente, com 3, 4 meses de vida. Aqui, eu vou mostrar pra vocês bem rapidamente, certo? Alguns conceitos que a gente pode observar, algumas estruturas anatômicas, alguns reparos anatômicos que podemos observar no nosso lábio. Por exemplo, esse 2 aqui, ele é representado pela coluna do filtro. Tem do lado direito, tem do lado esquerdo. Esse é o aumento de volume no tecido epitelial. que é chamado de coluna do filtro. Se tem as duas colunas, no meio vai ter o que? O suco do filtro. Alguns autores chamam apenas de filtro. Certo? Filtro. Por exemplo, o canto da boca. Geralmente, o canto da boca, agora vocês vão esquecer esse nome, canto da boca, o cantinho da boca. Então, de agora em diante, esse cantinho da boca vai ser chamado de comissura labial. Seja ela direita ou esquerda. E aqui, por exemplo, o arco do cupido. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, aqui são algumas referências. Por exemplo, para você fazer uma reconstrução do lábio do paciente com fissura labial, você consegue ter que pegar esses pontos de referência no lado que está normal para você tentar equiparar, tentar reconstruir para que o lado que está com a fissura tente ficar nos padrões de normalidade. Sempre seguindo alguns pontos de referência anatômico importante. Ok? Aquilo que eu falei para vocês, alguns freios labiais, o que são os freios? São inserções musculares. Algumas inserções musculares da mímica facial vão se inserir aqui, nessa estrutura óssea. E alguns desses freios são muito baixos. O que é que ocasiona? Acasiona um diastema, que é uma separação entre os dentes incisivos. E aí, se você usar aparelho, muitas vezes, e não fizer a cirurgia para correção desse freio, muitas vezes volta. Os dentes vão se afastar de novo. Ok? Então, aqui são cirurgias que vocês vão aprender a fazer durante a faculdade. chamar de frenectomia ou frenulotomia. Beleza? São cirurgias bem tranquilas para se realizar durante a faculdade. Então, o palato, o que é importante no palato? Depois a gente vai ver que existem algumas artérias, alguns vasos, lá na cabeça e pescoço, vocês vão avaliar, que vão irrigar e enervar toda a estrutura do palato, seja ele o palato duro ou palato mole. Certo? Mas o objetivo principal dessa aula de hoje não é isso. Então, olha aqui, o paciente que apresenta um porus, um porus palatino, que é isso, um aumento de volume ósseo na região mediana do palato. Certo? Isso aqui, pessoal, não é uma patologia, não é uma lesão. Isso aqui é um aumento de volume que ainda não tem uma causa definida. Nem todo paciente precisa remover isso. Tem paciente que nem sabe que tem. Inclusive, tem alunos que nunca souberam que tinha esse toros, só souberam depois da aula de sistema digestório. Então, assim, porém, existem algumas indicações para remover esse toros. Pacientes que vão usar prótese total, por exemplo, aquela famosa chapa, aquela dentadura. Então, porque pode traumatizar essa região. Se o toros for muito com tamanhos bastante, com dimensões bastante aumentadas, realmente pode traumatizar o paciente durante uma alimentação qualquer, aí indica a realização de cirurgia. O bloco de ativo dessa aula não é você aprender a fazer uma cirurgia de toros. Você vai aprender isso lá na clínica 4, na clínica integrada, tá? E nas clínicas de cirurgias. Certo? Então, só mostrando para vocês a importância de você conhecer a anatomia, tá? Então, você faz a incisão, evita romper as artérias, quando for descolar os tecidos da mucosa palatina, descolar com delicadeza para evitar que haja lacerações, até que você consegue remover todo o toros, regularizar todo o toros e o paciente vai ter uma melhor qualidade de vida do pós-operatório. Com relação ao palatomole, também eu falei para vocês, o palatomole não tem gengiva seratinizada, não tem mucosa, na verdade, seratinizada, beleza? Mas toda essa mucosa da boca, pessoal, ela é um epitélio escamoso estratificado, não sei se vocês lembram, mas é um epitélio escamoso estratificado, tem várias camadas, algumas regiões apresentam ainda aquela especialização, que é a seratina, e outras não. Então, a gente pode ver aqui a úvula, a úvula palatina, já falei para vocês, os arcos, palato glúcio, palato faríngeo, e aqui a delimitação entre o que é o palato duro e o que é o palato mono. A gente vai ver depois na cabeça e pescoço a anatomia mais detalhada da língua, da musculatura extrínseca da língua, porque é que eu coloco essa língua para fora, como é que eu consigo colocar a ponta da língua no céu da boca, né? Então, tudo isso, quando eu estou beijando, quem é que está se movimentando, quem é o nervo responsável por isso, certo? A gente vai aprofundar isso bem mais na cirurgia de cabeça e pescoço. Existe também a musculatura intrínseca da língua, na verdade, onde às vezes se consegue enrolar aquela língua, consegue dobrar a língua. Então, tudo isso é responsável por quem? Pela musculatura intrínseca da língua também. Então, é um esquema bem especial, se vocês quiserem aí amotar, certo? Isso aqui sempre cai em prova, tanto no primeiro como no segundo semestre, no concurso público, tudo isso, a língua, é importante que vocês saibam da anatomia dela, certo? Primeiro, o nervo responsável por toda a inervação da língua, o nervo motor responsável por toda a inervação da língua, é o nervo hipoglosso, certo? O nervo hipoglosso é o responsável pela motricidade da língua. Ah, fiz a cirurgia do terceiro molar, uma semana depois o paciente voltou com a língua dormente, a ponta da língua dormente. Então, provavelmente, meu amigo, durante a cirurgia você lesionou o nervo lingual. Então, anotem aí, o nervo lingual, ele é responsável pela inervação dos dois terços anteriores da língua, certo? E o nervo corda do dímpano, pessoal? Ele vai ser responsável pela sensibilidade especial das papilas gustatórias, por exemplo, gustativas, gustatórias, tá? Então, a sensibilidade geral é o nervo lingual, que é um ramo do trigêmeo, e a sensibilidade especial, aquele gosto, é ocasionado pelo nervo corda do dímpano, certo? Com relação ao texto posterior da língua, quem vai ser responsável pela inervação vai ser o nervo glosso paríngio, tanto a sensibilidade geral como a sensibilidade especial. Então, jovens, vamos falar um pouquinho agora dos dentes, certo? a gente sabe que o dente vai servir tanto para a sua estética, importante para a estética, mas o dente também é importante, tem a sua importância funcional, tá? Então, o dente, por exemplo, tem alguns dentes que servem para rasgar o alimento, outros dentes que vão servir para triturar o alimento, isso a gente vai saber durante a aula de hoje e as outras aulas também de sistema digestório, certo? Então, o dente, além da parte estética, ele vai ter a função, vai ter a sua característica funcional, pois ele vai servir para quê? Para triturar e rasgar aquele alimento e proporcionar mistura com o bolo alimentar, do bolo alimentar, certo? Favorecendo a digestão. Ok, pessoal? Então, é o seguinte, os dentes são estruturas duras, mineralizadas e onde é que eles estão localizados, tá? Eles vão estar localizados em estruturas ósseas chamadas alvéolos. Existe alvéolo tanto na maxila como na mandíbula. São os alvéolos dentários, certo? Então, o dente, ele vai estar o quê? Ele vai estar presente nesses alvéolos, certo? Quando você tira o dente, aquele alvéolo vai se encher de sangue, beleza? Nas crianças, normalmente, tá? Fisiologicamente, as crianças apresentam 20 dentes decíduos, os dentes de leite. Já os adultos, normalmente, com os sisos, é claro, eles vão apresentar 32 dentes. Então, nas provas, até hoje, o valor de referência é o quê? São 32 dentes. Professor, mas eu nasci sem o terceiro molar, não desenvolveu. Tudo bem, mas a literatura fala que os adultos, você também conta com os terceiros molares, tá? Então, o total, geralmente, são 32 dentes. Ok? Então, isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, é uma radiografia panorâmica, você já tem familiaridade para isso. E aqui, vocês vão perceber que, além dos dentes que o paciente tem normalmente, eles vão ter, na radiografia panorâmica, outros dentes, são dentinhos a mais, são dentes supranumerários, ele não tem nenhuma numeração definida. porque são dentes a mais, tá? Então, quando você for, isso aqui são exceções, tá? Nem todo paciente tem isso, mas é bem comum de você encontrar isso na sua clínica, tá bom? São dentes que se desenvolvem a mais do que o padrão, do que o normal. Certo? Então, esse paciente tem mais do que? Tem mais do que 32 dentes, tá? Se for contar até com os terceiros molares, ele só tem essa ausência desse terceiro molar, tá? Mas tem, ó, um, dois, três, três dentinhos a mais, certo? Dentes supernumerários. Beleza? E como é que a gente vai dividir isso, tá, pessoal? Daqui a pouco vocês vão aprender. Primeiro, vamos para a dentição decíbula. Então, imagine essa panorâmica, tá? Você vai traçar uma linha, na linha média, certo? Nos decícitos centrais. Vai dividir tanto a maxila como a mandíbula em quatro partes, tá? Em quatro partes. Você vai traçar uma linha imaginária aqui na região dos incisivos e uma linha aqui na óculosal dos dentes, certo? Então, você vai dividir a nossa boca em quatro quadrantes. Professor, eu faço isso tanto para, para, eu faço isso tanto na, na, para a dentição permanente como para a dentição decídua? Sim, você vai dividir em quatro quadrantes. Só que a numeração vai ser diferente. Como assim, professor? Então, vamos lá. Quando você faz a divisão, vou mostrar para vocês a foto depois, tá? Quando você divide a nossa arcada dentária em quatro quadrantes, tá? Esses quadrantes vão ser divididos em um, do lado direito, dois, do lado esquerdo superior, três, do lado esquerdo inferior, e quatro, do lado, é, direito professor, e como é que é no dente descido? Você só continua a contagem. Cinco, marcada dentária superior, do lado direito, depois seis, sete, e oito, certo? Então, você sabendo isso, você já vai começar a facilitar a vida de vocês, começa a facilitar a vida de vocês, tá? Então, tem que conhecer a anatomia dentária, tem que conhecer já a numeração de dente, que já vai cair em prova, porque vocês vão ter que, professor, se eu errei só um número na prova, eu erro a questão toda? Aí, eu sempre boto essa comparação. Imagine que você recebeu de um colega uma cartinha, e o colega pediu pra você solicitar, você realizar a exa, contida o dente, vinte e seis, certo? Que é o segundo molar, primeiro molar, superior esquerdo, certo? Vinte e seis. E aí, você vai lá, desatento, tirou o vinte e sete. Ah, eu vou só o número, não foi? De vinte e seis, de vinte e sete? É. Mas isso aqui já é o que? Já é digno pra um processo. Tá? Então, pessoal, já tem que saber nomenclatura dentária já nesse NP3. Então, vamos lá pro dente descido, pessoal. Pessoal, anotem já aí. Dente descido, dente descido, não tem, dente descido, não tem pré-molares. Então, como é que é a contagem dos dentes descidos? Vamos pegar, isso aqui é um dente permanente nascido, tá? Vamos pegar esses dentinhos aqui, esses cinco dentinhos. Esse aqui é o central, incisivo central inferior, incisivo lateral inferior, canino, primeiro molar, e segundo molar, decido, certo? Então, perceba que cada quadrante exílio desse no dente descido, normalmente é pra ter o que? Cinco dentes. Incisivo central, lateral, canino, primeiro e segundo molares. Não existe pré-molar decido. Então, vamos ver como é que é a contagem desse dentinho aqui, o que foi que eu falei pra vocês nessa foto aqui, ó. Vamos lá, nos dentes adultos é o que? Você te traça uma linha média, né, entre os incisivos, tanto em maxílio como na díbula, e uma linha média aqui na oclusal. Então, você vai dividir em quatro quadrantes, certo? Então, no adulto normal, é o que? Um, dois, três, quatro. Com o médio descido, você continua. Cinco, seis, sete, oito. Então, esse aqui, esse é o lado direito, tá? Vou voltar lá pra a foto do dente descido. Então, aqui é o lado direito, certo? Então, a gente já sabe que a numeração do dente, a nomenclatura, vai começar pelo número oito. Então, por exemplo, esse primeiro dentinho aqui da linha média que eu separei, né, que é o central, ele vai ser o oitenta e um. Certo? Esse lateral vai ser o oitenta e dois. Professor, eu quero saber quanto é que vai ser esse segundo molar descido. Ele vai ser o oitenta e aí, aí você conta, um, dois, três, quatro, cinco, oitenta e cinco. Professor, não entendi. Então, vamos lá, de novo o quadrante, vou dividir aqui a linha, né, os incisivos centrais e vou dividir o plano oclusal. Aí vai ter os quadrantes, né, do lado direito, lado esquerdo superior, lado direito, ou lado esquerdo inferior e lado direito inferior. Então, quando você traça aquela linha paralela, você divide quadrantes, você sabe que a contagem dos dentes descidos começa do cinco, né, desse quadrante superior direito. então fica cinco, seis, sete. Então, vamos lá, eu quero saber quanto é a numeração desse dentinho aqui, ó. Aí você vai pensar, opa, peraí, cinco, seis, sete. Né, então esse quadrante é o sete. Aí você vai contar, sete um, sete dois, sete três, sete quatro, sete cinco. Então, esse dentinho aqui é o dente setenta e cinco. ok? Isso vale pra todos, ó. Professor, qual é a numeração desse dentinho aqui do canino? É o que você fala, Sete um, ou, sete um, sete dois, sete três. Professor, qual é a numeração desse canino aqui agora? Opa, vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Já é do lado direito, né? Então, é oitenta e, um, dois, três, oitenta e três. Isso aqui pra dentição, descido. agora vamos pra dentição permanente, pessoal, mesmo princípio. A gente lembra que na descida começa de cinco, seis, sete, oito, né? Na permanente vai ser um, dois, três, quatro, os quadrantes. Aqui a linha média, certo? Aqui tá só arcada, dentada inferior. Então, aqui do lado esquerdo vai ser o terceiro quadrante, do lado direito vai ser o quarto quadrante. De novo, do lado direito, terceiro quadrante, do lado esquerdo vai ser o quarto quadrante. Então, se eu quero saber qual é a numeração desse dentinho aqui, o incisivo lateral, ele tá localizado na mandíbula, está localizado do lado esquerdo, certo? É como se o paciente tivesse virado pra gente. Então, ele tá do lado esquerdo. Que numeração é essa? Ele pergunta, que número é esse? Você vai dizer, opa, vamos lá, um, dois, três, né? Porque aqui é o terceiro quadrante. E é o segundo número, é o segundo dentinho vindo da linha média pra posterior. Então, se é o segundo dentinho, esse dentinho vai ser o 32. Vamos colocar aqui o pré-molar, a gente sabe que os permanentes, pessoal, eles vão ter dois pré-molares, certo? Dentinho são permanente, vão existir os dois pré-molares. Vocês lembram daquele dentinho de leite, né? O que? O dentinho descido, os molares descidos? Lembra que eu falei pra vocês? Esses molares descidos vão dar lugar aos pré-molares, certo? Os molares descidos vão dar lugar aos pré-molares. Então, vamos lá. Eu quero saber que numeração é essa. Esse aqui é o segundo pré-molar inferior do lado direito. Aí você vai pegar aqui, traçar aquela linha média, né? imaginária. Aí você vai contar, um, dois, três, quatro, cinco. Opa! Ele tá no terceiro quadrante e é o quinto elemento. Vindo lá da linha média pra trás, pra posterior. Então, esse dentinho aqui é chamado de trinta e cinco. Certo? Pessoal, não se preocupe na hora da prova, na prova prática, você vai contar, é normal, tá? Pessoal, quem tá aprendendo, é normal. Às vezes até eu conto, pego na radiografia e fico contando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? É normal. O que importa é que você faça corretamente. Então, aqui, pessoal, só mostrando pra vocês que os molares decidos aqui, essa dentição decida, eles vão dar origem aqui aos pré-molares permanentes. Primeiro e segundo pré-molar. Eu posso perguntar pra vocês, esse aqui é o decido. Que dentinho é esse? Faça de conta que aqui a arcada dentária superior do lado esquerdo. Vamos pensar aqui, lado esquerdo, vamos lá, dois, três, quatro, permanente, né? Como é decido, aí tu faz cinco, seis. Então, a gente já sabe que vai estar, ele vai ser representado pelo número seis. E aí, esse dentinho aqui é o segundo molar decido. A gente sabe que em cada quadrantezinho desse, na dentição decido, tem cinco dentes. Esse aqui é o último dente. Então, vamos lá. Central, lateral, canino, primeiro molar, segundo molar decido. O terceiro dentinho aqui vai ser qual? O meia, cinco. certo? Para a dentição decido. Aqui, mostrando para vocês, como é que também, como é que você vai realizar a nomenclatura, fazer a nomenclatura desses dentinhos. Como é que você vai numerar esses dentinhos. Então, percebam aqui, eu fiz uma linha média. Imagine aqui onde está meu mouse, agora, como se fosse a linha média. Certo? Então, todos esses dentinhos aqui são os dentinhos do lado esquerdo. Do lado direito, não dá para a gente ver. Aqui, como se fosse os dentes de cima, do lado esquerdo, e aqui os dentes de baixo. Por que, professor? Porque a gente já sabe que, na linha média, o primeiro dentinho vai ser quem? Os sisivos centrais. Certo? Tanto o superior como o inferior. Então, se eu quero dizer, perguntar, que dente é esse aqui, pessoal? Ele é o quarto dente. Só que ele não começa pela letra quatro. Ele começa pela divisão dos quadrantes, da dentição permanente. um, dois, três, quatro. Esse aqui, né, o lado esquerdo superior, então, ele vai ser como se fosse o dois, né? Então, esse dentinho aqui, ele vai ser o vinte e quatro. Certo? Para esse superior. Professor, e esse aqui? Qual é a numeração dele? Vocês que vão me dizer. Vamos lá. Vamos seguir o princípio. Um, dois, três. Três. Eu vou tomar a cara dentária inferior, do lado esquerdo. Então, esse dente aqui vai ser o trinta e quatro. Certo? E assim vai. Trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete e trinta e oito, que é o denticismo. Beleza, pessoal? Essa é a nomenclatura. Vou passar para vocês, mas na aula online a gente vai tirar todas as dúvidas, tá? Às vezes, é complicado, realmente no começo, mas depois vai pegando a mãe, não tem erro, tá? Inclusive, teve colegas, durante a residência, que tiraram o dente errado do paciente, tá? Só para vocês entenderem que até depois de formar, depois de ter feito a pós-graduação, o colega ainda fez um erro desse, tá? Um erro grosseiro, ok? Então, pessoal, os dentes, na sua composição, ele é formado, né? Por esmalte. Esse esmalte é a parte mais mineralizada, né? Ou seja, 95% mineralizada. Justamente aquela parte mais dura, dente. Certo? Existe também a dentina, que é a camada logo abaixo do esmalte, certo? Que vai ser a matriz orgânica desse dentinho, né? 90% da dentina é formado por colágeno, tá? E, na parte mais interna, tem a nossa famosa polpa, é aqui na polpa, só que vai ter o que? Aquele feixe vasco nervoso, quando sente uma hipersensibilidade, quando a cara é muito extenso, muito profunda, e chega até a polpa, o paciente vai sentir aquele quadro de pulpite, né? Vai sentir aquele choque, aquela dor de origem dentária. Por quê? Porque já está próximo à polpa do dente. A principal função da polpa é nutrir, certo? Nutrição dentária, porque é daqui que vem lá do ápice dessas raízes, o periápice, é que vai vir o que? A nutrição para esse dente, certo? Lá no forame apical, existe dois foramezinhos nessas raízes aqui, certo? Um em cada raiz, chamado de forame periapical ou forame apical. Então, pessoal, aqui são as estruturas internas do dente, esmalte, dentinho e polpa. Essa é a mais mineralizada, tanto é que nas radiografias, o esmalte, quando ele está hígido, é o que vai aparecer mais radiopaco nas radiografias, certo? E aí, quando é que ocorre aquela hipersensibilidade, é justamente quando há um desgaste nesse esmalte, principalmente próximo à gengiva, quando você passa com muita força, faz a escovação com muita força, pode ter um desgaste nesse esmalte e o paciente pode desenvolver hipersensibilidade. Então, esses túbulos dentinários, são vários tubulzinhos na dentina, elas vão estar em contato com a polpa e com o meu externo. E aí, o paciente sente aquele choque, aquela sensação, aquela hipersensibilidade, quando está tomando aquele sorvetinho, aquele picolé. Certo? Então, qual é a composição do periodonto? Anotem aí, pessoal. O periodonto é composto, que é o tecido que vai dar o suporte ao dente, certo? Dente não faz parte do periodonto. O que é que faz parte do periodonto? Gengiva, certo? O osso alveolar. Entre o osso alveolar e a nossa raiz dentária, vai ter o quê? Os ligamentos periodotais e o semento, pessoal. Não falei para vocês, mas o semento, não é semento não, tá? O semento é que vai recobrir o quê? A nossa raiz, certo? O semento vai ser a estrutura mineralizada que vai cobrir a raiz. O esmalte cobre a coroa. Então, pergunta de prova. Quais são os componentes do periodonto? Gengiva, osso alveolar, semento e ligamento periodontal. E aí que começa, professor, o que é uma periodontite, vocês vão ver muito falar isso. Periodontite, pessoal, já é um estado mais avançado de uma doença gengival, onde vai ter tanto destruição de gengiva, o osso alveolar vai estar reabsorvido, muitas vezes por conta da placa bacteriana acumulada e essa placa vai cronificando, vai, essa doença vai se cronificando, os pacientes vão tomando poucos cuidados, geralmente pacientes diabéticos vão ter uma predisposição maior a desenvolver essas lesões periodotais e aí o dente começa a ficar mole, pessoal. Por que que fica mole? Porque o osso alveolar, que é aquele osso que sustenta aquele dente, vai estar reabsorvido nessas doenças na periodontite. Ok? Gengivite não, o gengivite é mais superficial, é mais no início da doença, é mais uma alteração localizada, aquele sangramento gengival, quando você passa o fio dental e escove um pouco mais de força. Então o prognóstico da gengivite é muito melhor para o paciente do que é uma periodontite. Aí, outra coisa importante, a cárie, como é que se desenvolve a cárie, pessoal? A gente sabe hoje que a cárie é uma doença multifatorial, pode ser por conta de hipossalivação, uma dieta rica em açúcar, tem vários fatores, uma má higienização que pode desenvolver a cárie, certo? Essa cárie, pessoal, ela é silenciosa, ela vai destruindo o dente, silenciosamente. Muitas vezes, você acha que é só uma cavidade pequena que tem no esmalte, só que quando você faz uma radiografia, a lesão de cárie já está muito mais extensa. Então, muitas vezes, ah, paciente, eu quebrei o dente comendo uma pipoca, mas geralmente já tinha uma infiltração ou na restauração, muda esse dente, que com o tempo foi destruindo tanto o esmalte como o dentinho até chegar na polpa. Percebam, quando a bactéria chega na polpa, ela vai se disseminando entre a polpa até chegar naquele periápice que eu falei para vocês, aquele foramezinho apical. Começa, dependendo da lesão, da infecção, pode ocasionar o quê? Infecções ósseas, que é chamado de cistos ou granulomas periapicais, no periápice do dente. Por conta de quê? De uma cárie, certo? Por conta da necrose pupa. Beleza? Então, olha aqui o exemplo que eu mostro para vocês. O paciente lá na clínica, na clínica 4, na época eu dava aula na clínica 4, chegou com essa destruição. Esse dentinho aqui, pessoal, que dente é esse aqui? Vamos avaliar. Vamos traçar a linha média. Está bem aqui a linha média. Está aqui nos incisivos centrais deles. Então, bora contar agora. Isso aqui é a arcada superior. Vamos lá contar comigo para a gente memorizar. Aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. A gente sabe que quando vai contar, vai ser 1, né? Lado direito, 2, 3 e 4. Como nós estamos localizados na arcada superior, do lado esquerdo, então você vai contar. Começa por 2. Então, você conta até chegar naquele dentinho. 21, 22, 23, 24, 25. Então, aqui, é o dentinho 25, que ocasionou o quê? Um abscesso periapical. Por conta daquela cara ir lá na coroa, destruiu todo o esmalte, o dentinho, chegou na polpa e se disseminou lá para o periapis. E aí, formou esse abscessozinho nesse paciente. Beleza? que foi realizado a drenagem, tá? Só mostrando para vocês, a secreção para o letra saindo, tá? Pessoal, eu vou terminar por aqui hoje, tá? Na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre glândulas salivares, tanto as glândulas salivares maiores como as menores, certo? e falamos também do trato do sistema de gestório como um todo. Ok? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.